...eliminado, já fizeram o abate em cima dele, vai cair no Prozen também por sua vez, vai ficando um 3x3 sincero, o Moreno, ele tava lá, e agora vai prazer pra aqui na tranquilidade, já viu por aqui na passagem, nossa Moreno, nossa Moreno, olha o pixel do homem, vem chegando pra aqui no exato momento, agora vai tentar levantar do 2D, já encontrou 2D na passagem, vai levantando Razard, vai tentar chegar agora ali um pouco mais pelo cercado, tá tentando fazer a boa, nesse exato momento, vem pra aqui se encostando, já encontrou pra ali Moreno na passagem, Moreno tentou pra aqui reverter, mas não deu, só sobrou ele pra contar a história, vai Razard, é o seu momento agora, é um 3x3, meu parceiro, vai pra cima, vai tentar diminuir agora pro time da base, mas o Tim Moreno vem chegando pra aqui na oportunidade, vai tentar ir atrás, só sobrou ele ali na disposição, vai tomando tiro de um lado, vai tomando tiro do outro, pra pulada, é match point Tim Moreno! Headpoint Tim Moreno e que capa, que capa do Moreno, que foi um atrás do outro, e vai ali garantindo 11 abates na conta...